Movicel oferece Jornal da Zimbo A vacina contra o pneumococo faz parte da estratégia do governo angolano para acelerar a redução da mortalidade infantil por pneumonia e meningite e espera-se que a mesma contribua igualmente para o alcance dos objetivos do milénio. Morrem a volta de 19 mil crianças a ano por causa de não serem vacinados contra esta doença e isso vai influenciar significativamente na redução da mortalidade infantil e na obtenção de resultados para os objetivos de desenvolvimento do milénio. É uma vacina que é cara. O Estado, em cofinanciamento com a Aliança Global para a Vacinação e Imunização, vai gastar 12 milhões de dólares a ano, num processo em que neste primeiro ano o Estado gasta 20%, no próximo ano gasta, bom, por exemplo, 40% e ao fim do quinto ano o Estado vai pagar os 12 milhões sozinhos. Agosto é um mês previsto para que todas as crianças a nível do país apanhem a vacina pneumotriz. vai prevenir as crianças de doenças como a meningite, otite, que é a inflamação no ouvido e também a pneumonia, que estas doenças são a segunda maior causa de morte a nível de Angola. O Ministro da Saúde acrescenta que o Estado angolano, em cofinanciamento com a Aliança Global, vai gastar cerca de 12 milhões de dólares por ano para esta vacina. Portanto, pessoal treinado, cadeia de frio, recursos financeiros e monitoria da efetividade da vacina através da unidade de sentinela, que é o hospital pediátrico, é a razão por que nós fizemos o lançamento aqui no mês da criança. Temos a expectativa que vai ser extraordinário o impacto dessa vacina, a semelhança do que aconteceu com a introdução da vacina do hemófilos influenza. O vice-governador de Luanda para a área política e social disse que o governo local vai continuar a trabalhar em parceria com o Ministério da Saúde para a diminuição da mortalidade materna e infantil na cidade capital. Nós queremos dizer que esta vacina será destruída gratuitamente e gradualmente a todos os municípios, com um pessoal técnico qualificado, conforme mandam as normas técnicas padronizadas no nosso país. Estimativas do Ministério da Saúde apontam que a introdução da vacina Pneumo 13 poderá evitar anualmente cerca de 18.900 óbitos em crianças menores de um ano, se for alcançada uma taxa de cobertura superior a 85% em crianças nesta faixa etária. Música Música Música